Olá mulherzinha, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes, a sua amiga virtual. Estou aqui novamente em mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês em relação a melasma. Eu sei que tem algumas mulheres aí que me seguem que tem melasma, né? E olha gente, não é fácil. Quem tem melasma é quem sabe o que é, né? Então eu vim falar pra vocês aí que tem cerca de uns 15 dias, eu acho. Eu fui pro Rio de Janeiro, tem até um vídeo aí no canal falando sobre essa viagem incrível. O que eu fiz? Eu achei interessante que eu fiquei preocupada com o quê? Com a melasma, né? E lá o calor estava de 40 graus, muito quente, né? Nós não temos muito costume, né? Sou aqui de São Paulo, eu guardo de São Paulo. E então eu fiquei muito preocupada. E eu fiz os cuidados que eu sempre faço, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu uso protetor solar, esse aqui é o fator 30. Eu tô usando esse, já tem um tempo já, ele rende bastante, né? Porque ele tem 160 ml, gostei muito dele. E eu uso esse daqui, que eu uso quando eu vou pra praia, tá bom? Que ele tem 50, o fator dele é 50, né? Então é muito melhor. E aí, gente, eu lembro que foi o ano passado que eu fui pra Maresias, né? Uma praia aqui perto. E eu percebi que voltou a melasma, sabe? E eu usei ele do mesmo jeito, passava lá na praia, sentadinha ali, toda hora passando. Usei tão chapéuzão lá que não precisava, mas não teve jeito, a melasma não voltou. Deixa eu mostrar pra vocês como ela tá agora no momento, ó. Tá bem clarinha, tá vendo? Ó, é aqui que eu tenho, né? Daqui nem tá aparecendo direito, ó. Então, se não fosse como se fosse um vermelhinho, mas graças a Deus, mas graças a Deus não voltou. Na verdade, eu continuo fazendo tratamento, tá? Se a gente parar, você sabe como que é, né? Mas eu achei legal, assim, eu fui na praia, fiquei ali dois dias, e eu voltei e vi que ela continuava do mesmo jeito, graças a Deus. Mas sabe qual foi o esquema aí que eu percebi? Então, eu vim dar essa dica pra vocês, porque agora estamos um tempo aí de janeiro, o pessoal pega férias, entra pra praia, é clube, né? É uma piscininha, e quem tem melasma já viu, tem que tomar todo o cuidado necessário, né? Pra que elas não voltem. Então, gente, eu percebi que eu passava o protetor solar, e depois eu passava a base por cima, eu tô usando essa daqui, tá? Então, eu percebi que protegeu mais, vocês acreditam, gente? Ela protegeu mais. Então, é uma dica aí pra vocês, eu não sei se vocês já fazem isso, eu não fiz da outra vez, da outra vez, eu só usei protetor solar. Colocava o protetor solar e ficava lá na praia, passava, né, cada duas, três horas, e eu percebi que eu, quando eu voltei, já voltei com um... Eu tenho um mapa do Brasil B aqui na testa, vou deixar a foto aqui pra vocês, tá? Como é quando a minha melasma fica atacada. E vocês viram o que é, gente? É isso aí, ó, vocês estão vendo. Então, eu fico muito medo de voltar. E aí, o que eu fiz? Dessa vez, eu usei o protetor solar 50, né, o fator 50, e passei a base, porque na minha ponta, que é bem aqui mais, né? Eu tenho mais na testa, nas bochechas, e um pouquinho aqui no nariz, às vezes aparece um pouquinho aqui também. Mas eu achei que não voltou, gente, achei incrível isso. E eu continuo com a dematória também. A cada uma ou duas vezes na semana, eu passo a noite, tá? Aqui, ó, gente. Eu passo a noite, só decide, que vocês já conhecem, né? Lembrando aí, meninas, que você for nova aqui, tá chegando agora, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, e sofre dessa situação do melasma, procura um dematologista, tá bom? Eu tô passando pra vocês o que eu passo, o que eu uso, que já tem alguns anos já, tá? Porque eu tô usando, e eu dou aquela pausa, é melhor usar no período de frio, né, no inverno, porque nós temos que evitar ao máximo o calor. Então, eu passo a noite, só sobre as manchas, tá? E aí, primeiro eu lavo meu rosto, ó, o shampoozinho, tá até acabando, olha isso, gente. Já tenho que comprar outro essa semana. Eu uso ele, tá, porque ele tem o pH neutro, eu gosto muito, ele tira toda a oleosidade da pele, Tô brilhando assim, porque eu tô suando, tô aqui no meu cantinho com Deus aqui, e eu fechei a porta, eu vou abrir já, porque senão eu não vou conseguir nem gravar. Então, é isso, eu venho pra trazer pra vocês essa dica aí, tá bom? Se você for aí numa praia, numa piscina, e tem melasma, use o protetor solar, passe uma base, que eu achei que protegeu legal, ou, claro, usar óculos escuros, chapéuzão se tiver, se protege, meninas, porque senão volta, tá? E pra você que não tem melasma, se proteja também, use o protetor solar, sabe? Não fico esperando vir, não, eu tava dando uma pesquisada, analisando aí, que mulheres a partir dos 30 anos, elas tem mais facilidade de ter melasma, tá? De acordo com os hormônios do corpo, tem várias coisas, né? O fator hereditário, às vezes a gravidez também provoca o melasma, então, tem várias situações aí que acabam, nós ficamos hoje em dia muito propícios a ter a melasma, porque usamos muito celular, computador, né? Então, essas luzes sobre o nosso rosto, se a gente tem essa propensão, vai ter melasma. Então, se você não tem, se proteja, tá? Porque depois que tem, eu ainda não descobri, eu já dei uma olhada aí em várias coisas aí que aparecem, nada que tenha assim que falar, olha, é uma cura definitiva. Você vai fazer aqueles tratamentos, até mesmo com os dematologistas, né? Que vão passar uns com as comodas corretas, de acordo com a sua situação, e eu observo que ainda não tem a cura total. Nós conseguimos amenizar, clarear, né? E é o que tenho feito. E agora, como ela tá clarinha, eu vou até fazer aqui com vocês, porque hoje é domingo, tá? Esse vídeo sobe pra vocês na terça-feira. Então, aproveitei também, hoje fiz o tratamento, lavei meu rosto com shampoo, e depois eu passei essa máscara facial, que ela é de pepino, e disse que é bom até pra orelhas, que eu tenho bastante também, tá, gente? Então, eu vou deixar o vídeo pra vocês aí, pra vocês verem esse tratamento. Então, vamos lá. Começo lavando o rosto com esse meu chapuzinho, da Johnson, que já tá no finalzinho, de tanto que eu uso. Muito bom, gente. Deixa a pele bem limpinha. E aí, vamos passar essa máscara de pepino. Ela fica como se fosse aquele plastiquinho, sabe, na pele? E eu achei legal. Na hora que eu tirei, nossa, você vê a diferença. Parece que a pele fica até mais clara. Muito legal. E disse que ela é bom também pra olheiras, tá, gente? Agora eu tô aí tirando, e eu vou confessar pra vocês, eu não tenho muita paciência, não. Lembrou aquela... Não sei se vocês já fizeram isso. Colocava cola na mão, assim, pra você cacear pro chão. É isso aí. Peguei, aproveitei e lavei, gente. Lavei o rosto e deu o mesmo efeito. Limpou, tirou a máscara. E é isso, gente. Ficou lindo. Então, meninas, vocês viram que legal? Aí, eu fiz só isso. Não, e olha essa mágica aí. Quando vocês estavam vendo lá, ó, já fui lá, maquiei rapidinho. E essa mágica aqui, linda, maravilhosa, tá? Se fosse assim, né, gente, era tão bom. Mas, enquanto vocês estavam vendo, deu uma paradinha aqui, deu uma maquiadinha já, e deu uma viradinha aqui na frente dos cabelos, do jeito que eu gosto. Eu trouxe essa diquinha pra vocês. Observei que passando o protetor e depois usando a base, protegeu legal, tá? Ó, agora tô maquiada, você viu? Nem aparece mais, gente. Dá pra dar uma enganadinha, né? E, porque também tá bem, bem clarinha, né? Graças a Deus. E é isso, a gente tem que ir controlando. Então, meninas, não deixe que isso mexa com a sua autoestima, tá? Eu lembro que quando as manchas estavam bem fortes, e eu não tava num momento bom nosso, eu me olhava no espelho, me sentia tão triste, tão mal, sabe? Foi quando eu tive condições que nem condições pra comprar a pomada, né? Porque eu não tinha. Depois eu consegui, né? E aí comecei a fazer o tratamento e começou a clarear, e aí eu fiquei muito melhor. É claro que isso mexe muito conosco, né? Principalmente no rosto. Infelizmente, a melasma aparece bem no rosto mesmo, né? Mas é isso. Não deixa que isso venha te abater, não, tá? Nós temos melasma, nós vamos se cuidando, vamos nos protegendo aí com o protetor solar. Se você não tem, faça isso pra que você não tenha, tá? E é isso, né? Até quem sabe aí aparecer o tratamento definitivo, né? Enquanto não tem, vamos fazendo o que nós podemos, e vamos nos amando do jeito que nós somos. Pra quem tem melasma, seria aí a celulite, a estria que todas as mulheres têm, né? Então nós temos que conviver com isso no nosso corpo. E seria aí também o mesmo caso a melasma, tá bom? Não deixa que isso te influencie, assim, nossa, te abale. Ah, eu não vou mais sair, nem o pessoal falar sobre isso, sabe? Que sentia tão mal, que não queria nem sair na rua, mas não se sinta assim não, tá bom? Você não é a única, não. Tem muitas mulheres que sofrem desse mal, do melasma. E nós estamos aqui, nós somos maravilhosas, mesmo assim, com todos os defeitinhos que nós temos, porque ninguém é perfeito, né? Mas vamos nos amar do jeito que nós somos, e aquilo que dá pra amenizar, nós vamos nos amenizando, vamos nos cuidando, e é isso, tá bom? Se você tiver alguma dica aí, tá, gente? Coloca pra mim aí nos comentários, e aí eu vou também fazer em mim, né? Pra testar e vir falar pra vocês. E é isso, uma vai ajudando a outra, né? E nós vamos chegar lá, tá bom? É importante se sentir bem, nos cuidar, nos amar. Eu vou deixar pra vocês aqui a minha... meu vestido de emprego, que eu vou pra igreja, só pra vocês verem, tá? Então, vocês viram? É isso, gente. Agora eu tô indo pra igreja, vou orar um pouquinho, buscar o amor de Deus, e vou apresentar a vocês também, que são minhas amigas, minhas companheiras, que estão aí todo dia, tá bom? Um beijinho pra vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.